Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com Tudo bom com vocês pessoal? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Sequência de vídeo aí né? 4 da manhã, 3 e 40 da manhã O cara vai levantar às 9 da manhã, mas a gente tenta manter o canal nativa Também já sei aí, ô edição, bota aquela tarja preta agora e bota aquela vozinha Vai ter gente reclamando, ó o cara já falando em vez de falar do vídeo Beleza Ah, está lá à vista Bom, para quem quer ficar aqui, clica no joinha, dá o teu compartilhar E clica nesse sininho para ficar notificado das próximas postagens, atualizações e modificações de qualquer vídeo aqui Bom, vejam vocês, ó Recebidos do mês, pessoal, tem noção? Esse mês, dois recebidos? Cara, valeu! Bom, o que tem aqui? Vamos ver Opa! Aí pessoal UNIT, sabem que eu amo essa marca, né? Beleza, estou falando assim porque eu tenho um multímetro ali da UNIT que era aquele osciloscópio e tal Que ele veio bichado no início, mas vamos ver Opa, opa! Bacana! Mini Clamp Meter Olha aí, pessoal Um Mini Clamp Meter Rodrigo, mas que para dessa? Um alicate e um perímetro, beleza, vamos resumir assim Só que me parece que ele é um pouco mais que isso É um multímetro mesmo, bacaninha Vejam vocês aí de perto, ó Um alicate e um perímetro que é multímetro também Parece até o NCV No Contact Voltage Ou seja, me parece que ele consegue identificar onde tem tensão sem tocar Vamos abrir isso aqui na bancada? Então bora lá Olha aí, pessoal Aqui na bancada Vamos ver de perto aqui, ó Vamos ver se pega Tá aí Parece que tem bastante coisa Mini Clamp Meter Modelo UT210 Vejam Tem o UT210C, 210RD Esse aqui é o 210E Ou aí, como prefiram aí Legal, hein? ISO 9001 Tá, Rodrigo, olha essa parada Vamos lá Vazio Uma bolsinha Bacaninha Bonitinho, né? Pois é, a diretora gostando Olha aí, ó Medidor E maneiro que vem com a ponta de prova aqui, ó Ponta de prova Ó Não é de silicone Mas também não me parece vagabundinha, não, ó 10A Unit Tá vendo ali, pessoal? Uhum Aceito aqui, ó Cat 4 600V Cat 3.000V, ó Pontinha Isso aqui eu tenho certeza que faz isso, ó Tá aí Dá pra tirar pra ficar mais alargada aqui a ponta Mas aqui é pra proteger Legal Bom Vem o que mais Manual Interessante Dá pra ler tudo aqui Eu entendo tudo de chinês Vocês têm noção? Ó Aqui diz Que é a CDC Bom, tá aí Legal Isso aqui não me importa, não Quem lê manual aí? Me diga Isso aqui é o quê? Um certificado de garantia, ó Caraca Ele foi fabricado em setembro de 2018, pessoal A gente tá em... Apesar que não faz tanto tempo assim, não Não estamos em setembro de 2019 ainda, não Legal Tudo chinês também Papá Alicate Olha aí Olha que bacaninha Pequenininho, cara Pra eletricista talvez não seja Porque olha a garra dele, pessoal Olha aqui a dimensão É pequeno, ó Mas Bem interessante, ó 100A Olha ali Cat 2 Cat 3 Positivo Tensão Olha aí, ó Legal Bem fácil de pegar Diretora, dá um zoom out aí Pra fora Isso Olha aí Na minha mão, pessoal Muito bacaninha de segurar, hein A pegada é legal, hein Vou falar Olha aí Eu não tenho esse mãozão Mas não, hein Não é mãozinha Mas, ó Interessante E diretora, mostra aí Olha aqui, pessoal Todas as medições que ele tem O UNIT 210E Ó O NCV Que a gente tava falando No contact voltage A gente, isso aqui Supostamente Só de encostar ele Próximo aonde tem tensão Ele vai apitar Vai sinalizar Vai sinalizar, ó 100A 100A 20A 2A Ó Média, ó Porra Até capacitou Continuidade Diodo E resistência Tensão alternada E tensão contínua E desliga Fora que tem aqui, ó Select Alguma coisa O zero Ó Tá lá E o hold Que também é iluminação Legal E o melhor de tudo True RMS, pessoal 2.000 contagens Tá bom que não são tantas contagens assim Por exemplo Olha aqui esse minipa Na parede aqui Que a gente utiliza São É True RMS 6.000 contagens Dá aquele zoom bacana lá, diretora Isso Pro pessoal ver aí Que a gente tá mentindo Mais um pouco Chega a câmera próxima, então Isso aí, ó 6.000 contagens True RMS Beleza E esse aqui, ó Que bacana True RMS também, ó Legal Ponta de prova E Aqui é o lugar da bateria, ó Bateria Tem que abrir Então Vamos pegar uma chavinha aqui E vamos abrir E botar a pilha Ó Abre Duas pilhas A A Ou seja Já tem até aqui na bancada Olha aí Vamos lá Carrefour Carrefour Nos patrocina Carrefour Dá uma força aí Carrefour Bom, vamos ver se liga essa parada Ah, já tá ligando Temos aí, ó Tensão AC E se a gente Agora sim Aperta o azul Pra selecionar aqui Pessoal Nas funções Tem cor azulada Então o botão aqui Ó Azul deve mudar Agora sim DC Vou acender a luz Legal Olha aí Tá em DC Volta pra AC True RMS Olha lá Ele acende ali em cima True RMS Vamos ver aqui mais Resistência E aí a gente pode mudar para A luz apaga rápida Continuidade Diodo Capacitância Agora aqui é corrente AC Ou DC também, ó Temos também Mais tensão Corrente de 20A 100A E agora vem o NCV Aqui, ó Que é Ele deve apitar Onde tem Corrente aqui Vamos ver Se isso é verdade Diretora, bota aí, ó Olha lá Na lâmpada aqui, pessoal Tá ouvindo barulho, ó No computador Ó Vamos ver Aqui parou Aqui parou Ó Tá louco? Ó Computador A outra lampinha aqui, ó Bastante, ó Ó Ó Legal, pessoal Sem ter ponta de prova Ele pesca Tá? Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar as pontas de prova nele Vem aqui Vem aqui protegidinho Ó Que legal Interessante isso Bem cuidado Olha o que eu falava pra vocês Porque eu não sou muito fã da UNIT Por causa desse aparelho aqui, ó Pessoal Esse aparelho aqui É o T81B Que era supostamente pra ser também um osciloscópio Mas ele não funciona a etapa de osciloscópio Desde quando chegou Entendeu? Então beleza Vamos colocar aqui, ó Desliga Ó Legal Aqui, ó Observem vocês Tem umas ranhuras Então é fácil girar Entrou Entrou Legal Talvez isso aqui pudesse ser melhor, né? Porque ele, olha Tem 90 graus aqui, pessoal Talvez, não sei porquê que ele não fizer o reto Mas sei lá Vamos colocar aqui Na escala de continuidade Ver se ele apita rápido Aí Responde até bem rápido, ó Até bem rápido Vamos colocar aqui Ele apaga a luz bem rápido Mas é interessante isso também, né, pessoal? Porque são só duas pilinhas AAA Vamos ver resistência aqui Quanto ele vai dar de resistência Marcar aqui Quando tocar as pontas brava dele Acende a luz Bem bacana, olha lá 0, 0, 0, 0, 0.3 Tá? Interessante Uma resistência bem baixa Olha lá, ó Aí, ó 0, 1 Legal Legal Bom Show Aparelho interessantíssimo E Vamos fazer o seguinte Vamos ver corrente Vou colocar aqui em 20A DC Por quê? Vamos medir a corrente Que consome essa lâmpada aqui Tá? Essa lâmpada aqui, ó Diretora, não sei se dá pra pegar aí Mas ela é de 21W É difícil de ver, né? Talvez eles consigam aí O pessoal consiga 21W Por 12V Então, ó Olhem aqui a fonte nossa Eu já setei ela Pra 12V E corrente Botei ali 3A Tá? Beleza Apaguei uma luz Vamos testar aqui, ó Então E aí a gente vai testar Pra ver se ela consegue Se o aparelho consegue medir a corrente Que vai estar consumindo aqui, ó Tá? Aí Lâmpada de carro acesa Olha quanto diz a fonte Que está consumindo Um ponto Dá um zoom lá, diretora Um 7A Um 1.7A Vamos ver se isso aqui funciona mesmo, ó Vou colocar aqui no fio Vamos abraçar um fio só Cadê? Aqui não tá pegando nada Ah, tá em AC Perdão Descer Olha aí, pessoal Só que ele tá botando negativo Por quê? Porque eu tô no lugar errado Pronto Olha aí Olha quanto diz que tá consumindo 1.9A 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 E a fonte? Vai lá, diretora A fonte tá marcando um pouco menos Tá? Eu acredito bastante na fonte Porque a lei de Ohm Diz, né? Potência é igual a tensão Vezes corrente P é igual a E Vezes I Tá? E se fizer a conta aí Ao contrário Vai dar mais ou menos Uma lâmpada dessa aqui 21W Sub-12V Vai dar 1.75A Mas tranquilo 1.9A Tá? Ele deve ter realmente Uma margem de erro aí Mas, ó Interessante Marcou Marcou Aqui tem Como, ó AC ODC Então, de novo Botar no fio aqui Menos 1.5 Tá? E no outro fio 1.9 Interessante Marcou Vou desligar daqui Porque tá esquentando Na minha mão E vamos lá Pedir pra diretora Dar um pause E eu vou ali pra Último teste de corrente Vou até tirar esses cabos daqui Que eu não preciso deles, ó E, pessoal Olha onde eu vou Diretora Dá um pause aí E vamos lá No medidor de corrente Lá na tomada Pessoal, ó Tô mostrando O meu medidor de corrente Da bancada Que a gente tem esse projeto Feito lá no blog EletrônicaParaTodo.com Medidor de corrente Com sensor SCT03 Não invasivo Tá difícil de ver Porque a câmera É difícil de ver O LCD Tá ali um consumo De mais ou menos 0,5 ampere Só Na bancada agora E olha aqui O medidor nosso O UNIT Mesma coisa, pessoal 0,5 ampere Menos de 1 ampere Pegou, diretora? Dá aquele zoom bacana 0,5 aí dá pra ver Show Olha aí, pessoal Dá pra ver bem fraquinho Beleza Olha aí, pessoal Então, show Olha aqui mais uma vez Diretora 0,5459 Varia mesmo Mas olha aí Bom, pessoal Então é isso, ó Show E vamos botar agora Lá no NCV De novo, ó Aqui é uma tomada Tá pegando aqui, diretora? Tá vendo, pessoal? Passa a corrente aqui, ó Show Pessoal, ó Diretora aí Começou a me filmar, né? Sem ouvir Minhas considerações finais Sobre o aparelho É claro que não é um review completo Porque eu não Não vi ainda Resistência Não vi ainda Diodo e tal Mas pessoal Isso aqui é um alicate amperímetro Ou seja Um alicate amperímetro Quando a gente vê aí Muito no mercado Inclusive da Ricari E por aí vai Que não tem um preço Muito bacana, não Geralmente são meio salgados, tá? Bom Eu nunca tinha encontrado Um desse tamaninho Mas Rodrigo Tu não sai de casa Não, não é verdade Mas é que Eu gostei muito Da pegada desse aqui Tá? Ele não pode abraçar Vários fios Ou uma bitola muito grande Mas pelo menos de deu, né? Olha isso aqui Isso aqui deve ter uns Diâmetro de 4 centímetros Por 6 centímetros Eu gostei muito também Pessoal Da pegada E Diego O corpo dele É emborrachado É como se fosse O próprio Fluke O Minipa Essa parte vermelha Aqui dele Não é plástico Plástico duro Não, tá? Ele é emborrachado Inclusive aqui A rodinha É fácil de girar Com um dedo só E eu achei Sensacional Por ser True RMS Eu não sabia Que essa parte Seria True RMS Eu queria medir A corrente Com facilidade Mas eu vou falar Para vocês Compacto demais Pontas de prova Que não são Das piores Gostei Tá? Já acompanha Duas baterias Palito Duas pilhas Palito Pessoal Pilha de controle Remoto da televisão Quanto tempo vai durar? Eu não sei dizer, né? Liguei agora Tem iluminação Retroiluminação True RMS Mede diodo Mede capacitor Mede resistência Mede continuidade Mede tensão alternada Mede tensão contínua Mede corrente alternada Mede corrente contínua De até 100 amperes Cara Chega a dar medo De 100 amperes Fora que ele tem a função No contact voltage Ou seja Ele consegue Sem qualquer coisa Sem qualquer ponta de prova Detectar tensão Em condutores Ou lugares Que tem a tensão Passando ali Ou corrente, né? Corrente passando ali Pessoal, ó Eu sinceramente Tô surpreso aí Com a UNIT, ó Começou a dar a volta Por cima Porque o primeiro Aprender da UNIT Que eu consegui Não foi bom Agora, esse recebido Do mês Alicate amperímetro Modelo Pra quem tiver aí Eu vou deixar o link Aqui embaixo, tá pessoal? Que se quiser Adquirir E ajudar o canal Adquire pelo link Da Banggood Tá? Vai ajudar o canal Ah, Rodrigo Tu vai ficar rico Se eu comprar um perímetro Por lá? Não Tu vai ganhar desconto E eu vou ganhar aí Talvez Um dólar Do que tu pagar Fala a verdade aqui Tá? Então tu ajuda o canal Indiretamente E ao mesmo tempo Adquirir um aparelho De boa qualidade Porque Eu já falei aqui Várias vezes Se eu utilizo Eu recomendo Se eu falo que é uma bosta Uma merda Eu não vou recomendar Tá? UNIT UT 210E O E Tá? UNIT Diretora Foca aí Pro pessoal Guardar UNIT Alicate Amperimetro UNIT UT 210E Pessoal Ó É isso aí Vamos ficando por aqui Tá? Serve até pra ser como brinco Aqui Não Mas eu não uso brinco não Pessoal Fica com Deus Um abraço Dá o teu joinha Compartilha esse vídeo Clica no gostei Já falei Já estou repetindo Estou igual velho E Sininho de notificações Eu estou sabendo que você mesmo É você mesmo Você não clicou no sininho Então tu não está sendo notificado Dos próximos vídeos Ou desse próprio Clica no sininho Pessoal Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle